Música Essa trazendo nas notícias uma tragédia, a informação de uma tragédia que ocorreu na noite desse domingo, aqui em Manaus, lá na Zona Leste. Um deslizamento de terra deixou ao menos 8 pessoas mortas e mais de 20 famílias desabrigadas no bairro Jorge Teixeira. Aos poucos os corpos iam sendo retirados de debaixo da lama. Familiares, vizinhos e voluntários foram os primeiros a remover os escombros e em seguida chegaram bombeiros, civis e militares, defesa civil e polícia militar. Este homem foi um dos primeiros a ligar para a defesa civil e a chegar no local da tragédia. Lá em cima. Lá em cima, quando a gente viu, o pessoal pediu para afastar, tirar o carro, que estava desabando tudo. Afastei o carro e voltei até a metade de onde iniciou o desabamento. E aí, de imediato, quando ouvi, né, choro de criança aqui para baixo. Aqui de cima deu para ouvir o choro de criança? Choro de criança e gente pedindo socorro. O socorro ajuda. Só na Zona Leste, onde no bairro Jorge Teixeira, choveu quase 100 milímetros nesse domingo. A prefeitura chegou a emitir um alerta, mas a área do deslizamento não estava sendo monitorada. Como essas áreas aqui, nós temos em Manaus aproximadamente 62 áreas de alto risco. Nós temos mapeado mais de mil áreas. Agora, de alto risco, nós temos aproximadamente 62 áreas. Vou buscar ajuda do governo do estado para que a gente possa fazer em todas as áreas, abrindo moradias para as pessoas, porque o que fazem é elas ocuparem um espaço como esse. Infelizmente, é necessidade por moradias e a gente vai trabalhar para que a gente possa remover essas pessoas dessas áreas de risco. Prefeitura de Manaus e governo do estado montaram uma operação conjunta para atuar no resgate. Determinei que todo o apoio necessário fosse dado às ações da prefeitura e, de imediato, já determinei a vinda dos homens do Corpo de Bombeiros e também da nossa defesa civil. Nesse momento, a gente tem 44 homens aqui. Determinei que todo o efetivo tiver... Olha, houve um pequeno travamento aí na nossa reportagem. Daqui a pouco, a gente volta a exibir esse cenário de caos, de tristeza, de tragédia, infelizmente, de tragédia anunciada. Como o próprio prefeito declarou no local, mais de 60 áreas mapeadas em Manaus pela prefeitura, áreas de alto risco. Áreas de risco são mais de mil, mas de alto risco, a exemplo desta, são 60 áreas. E ainda, segundo o prefeito, de todas as ocorrências, das mais de ocorrências registradas ontem, por conta da chuva intensa, esta área, ninguém ligou, ninguém falou nada. Quando a notícia chegou, já era tarde, a tragédia já tinha acontecido. Ontem, quando eu acordei, eu já imaginava que, dessa possibilidade, gente que acompanha o noticiário, que está nas comunidades com frequência, vendo esse tipo de situação, já imagina. Forte chuva na capital, porque a gente não tem uma estrutura de solo que vá suportar uma forte chuva, como foi a de ontem. Nessa área ali da Jorge Teixeira, do Nova Floresta, choveu aproximadamente 100 milímetros. Você imagina um espaço de um metro quadrado, com 100 litros d'água sendo jogados ali. E uma área de barranco que começa a encharcar, vai encharcando, e quando não suporta mais aquele peso, acaba deslizando. Nos bastidores, enquanto a reportagem estava no ar, a gente conversava sobre estrutura geográfica daquele local. Você esteve lá durante a noite, madrugada, está trabalhando desde a noite de ontem para acompanhar isso. Deu para perceber como que era essa geografia, como que essas casas se estabeleceram? Tinha casa em cima e em casas abaixo do barranco? As pessoas, na verdade, construíram as casas um pouco afastadas do barranco. Eu conheço aquele local, inclusive, de ter ido lá antes. Fiz até um registro, tem no meu Instagram de alguns anos atrás, eu e Mário Marcelo, numa área de mata, onde um corpo havia sido encontrado. E na época tinha apenas uma casa do que parecia ser um sítio, uma chácara. Mas nos últimos três anos, por conta da falta de fiscalização, da falta de moradia, a gente tem ali, a maioria das pessoas, famílias venezuelanas ocuparam aquele local e, enfim, o local foi invadido. O Santa Inês, ali fica na extrema do Nova Floresta com o Santa Inês. A gente conhece o Santa Inês, é cheio de terreno acidentado, são barrancos muito altos. E ninguém imaginava que o barro se deslocaria com uma quantidade tão grande e ir arrastando tantas casas. Agora, se a gente vai acompanhar mais uma vez a reportagem, na íntegra, para você de casa, a reportagem feita pelo Emanuel Cardoso durante essa noite e madrugada, a gente vai retomar essa reportagem para você de casa. ...cansavelmente na busca de desaparecidos. A gente está aqui também com equipes da nossa Secretaria de Assistência Social para dar todo o suporte necessário, oferecendo à Prefeitura, convencer ainda há pouco com o prefeito Davi Almeida, oferecendo toda a estrutura necessária para que efetivamente, nesse primeiro momento, a gente trabalhe no sentido de identificar as pessoas que foram desaparecidas. E no segundo momento, dar assistência no sentido de repor aquilo que foi perdido nessa tragédia. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública sobrevoa o local do deslizamento. São uma hora e quatro minutos. No momento dessa gravação, a aeronave verifica se há risco de novos deslizamentos no barranco. O Corpo de Bombeiros determinou aqui uma área de segurança para a imprensa, para que familiares e até curiosos fiquem. Lá no local, as buscas continuam. O Corpo de Bombeiros, funcionários da Prefeitura, bombeiros civis, moradores desta área, policiais militares ainda trabalham no resgate de vítimas desse deslizamento. Até agora, quatro mortes já confirmadas. Quatro adultos e quatro crianças. Equipamentos que serão utilizados também nesse resgate já estão aqui. Pelo menos dois tratores já estão aqui, esperando o momento de chegar até o local do deslizamento para ajudar a remover os escombros. O grande desafio é vencer a lama que toma conta de toda essa área. Oito corpos já foram localizados e removidos pelo IML. Nós temos ainda a informação de que há outros corpos, é por isso que a gente está retirando as pessoas do local. Existe também o indicativo de que mais chuva vai cair, portanto, é importante que a gente deixe no local apenas as pessoas que de fato estão trabalhando. Nós temos agora no local bombeiros militares, agentes da defesa civil e habitantes locais. São pessoas que moram aqui, que sabem aonde estava a casa e onde supostamente pode ter ainda pessoas desaparecidas. Portanto, nós vamos continuar os trabalhos aí enquanto for necessário até que todas as pessoas sejam localizadas e, por óbvio, dado o destino adequado, considerando que não concluímos a missão e de que ainda há indícios de pessoas desaparecidas. Segundo os moradores, a invasão tem cerca de três anos e a maioria eram famílias venezuelanas. Mais de dez casas foram atingidas. Começou pelo barranco que tem para cá, também jogava o lixo para cá. Deu um sinal aí, deslizou uma terra aí, mas foi pouco. Mas por isso ficou, a gente ficou tranquilo aí. Isso foi de tarde, lá por mais quatro, cinco da tarde. Fiquei em casa, a gente estava jantando, aí escutei um barulho de pessoal gritando. Aí na hora todo mundo gritando, nós saímos com a minha sogra, com a minha esposa. O pessoal que morava ali, não deu tempo de sair, não deu tempo. Foi muito rápido, rápido. Tinha oito casas, mas no meio dessas outras só tinha três com pessoas. O resto tinha saído para lanchar e outros deram tempo de sair. Enquanto a busca pelos corpos de vítimas continua lá atrás, os moradores desta área aqui, desses barracos, retiram móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos de casa. Isso porque todos esses barracos serão demolidos. O trator que deve passar aqui, um trator de esteira, que possivelmente poderá passar nesse terreno encharcado, já se aproxima do local. E ele deve, portanto, passar por cima dos barracos dessas pessoas, que agora também estão desabrigadas. A máquina abriu caminho no local onde havia uma lanchonete, um ateliê de costura e três residências. A escavadeira vai ajudar a remover a lama na busca por desaparecidos. Uma fatalidade, como a gente disse antes, que poderia ter sido evitada por diversos fatores. No intervalo de três anos, uma ocupação muito grande. Muitas dessas pessoas que moram hoje nessa região que foi afetada são pessoas que vieram no processo migratório para cá, os venezuelanos que moravam nessa região. E no sábado, eu cheguei a solicitar um transporte por aplicativo e o motorista era um venezuelano. E ele falava exatamente desse risco, do quanto dos colegas deles moravam em áreas que eram preocupantes. E chovia no momento em que a gente fazia essa corrida, ele disse o quanto que isso era preocupante para ele, porque de onde ele veio, de Porto Ordaz, a cidade foi preparada, estruturada. E aqui não. E eu explicava como a gente tinha crescido de forma horizontal, desordenada, sem nenhum tipo de acompanhamento. E o resultado disso, ao longo de anos, anos e anos, são fatalidades, como a gente tem registrado com muita frequência este ano. Esse não foi o primeiro desabamento, nem foi o único de ontem, mas o de maior proporção. Mostramos aquele lá no Cidade de Deus, na Zona Norte, onde algumas casas foram soterradas, pessoas foram soterradas junto com as casas, mas felizmente lá no Cidade de Deus, ninguém morreu por pura sorte, por acaso, ou pela vontade de Deus, de acordo com a perspectiva de cada um, a pessoa acredita ou não. Mas houve um desnomoronamento muito forte naquela área da cidade. As pessoas escaparam. A informação sobre as áreas de risco que se tem hoje eram as mesmas da época lá do Cidade de Deus. Muito provavelmente a mesma de anos passados, quando aqui perto, lá no Nova Vitória, uma família também foi soterrada num deslizamento muito parecido, em menor proporção, mas muito parecido. E hoje, se chover forte hoje, amanhã, nos próximos dias, muitas famílias estão expostas ao mesmo tipo de risco, porque continuam morando em áreas de risco. E o sistema adotado é, a área é mapeada, a Defesa Civil vai lá, faz um cadastro, indica essas pessoas para a assistência social do município, que também faz um cadastro, dá o auxílio aluguel por um período, algum outro tipo de auxílio, e diz aos moradores, essa área é de risco, vocês não podem mais ficar aqui. E depois disso, ninguém faz mais nada. Em pouco tempo, a área volta a ser ocupada, e as pessoas passam a estar submetidas ao mesmo tipo de risco. Essas imagens aqui foram gravadas durante a madrugada, a equipe da TV A Crítica, o Manuel Cardoso, estava lá, e trouxe todas as informações durante a madrugada. E a gente vai voltar agora para o local, ao vivo, com imagens do nosso drone, para você ter uma noção de dia, do que aconteceu ali, de que área a gente está falando. E olha, durante a noite e madrugada, a gente saiu de lá por volta das três da manhã, não dava para ter essa imagem, essa ideia aqui, Adriane Diniz, porque estava escuro realmente, e é longe, como a gente percebe, mesmo na imagem do drone, olhando pela televisão, a gente tem uma ideia, não tem a proporção exatamente igual de como é, mas dá para a gente ver aqui a altura deste barranco, lá eu calculei algo em torno de 60 metros. E a gente vê que foi esse deslocamento de terra, um deslocamento importante, viu? Muito barro desceu daí, e o que é pior, o barro é muito umedecido, muito molhado, e este barro soterrou as casas que estavam lá embaixo. Essa aqui é a área onde estavam as casas, o Alex mostra para a gente aqui, não deu para ter a certeza de quanto, exatamente quantas casas exatamente foram soterradas. Os moradores da área, os vizinhos, o próprio líder comunitário que a gente ouviu na reportagem, ele disse que era algo em torno de 10, 9 casas, e algumas pessoas falavam em 20 casas neste local, mas o fato é que aquelas casas que estavam no caminho da lama, no caminho do barro, foram totalmente destruídas. E muitas, olha essas outras aqui, Adriane, toda essa área poderia ter sido coberta por esse barro, por essa lama. Infelizmente ainda pode, porque a gente continua com uma previsão alta de chuva, ao longo da semana a previsão era de cerca de 40 milímetros diariamente, e depois ultrapassou, ontem nessa área choveu aproximadamente 100 milímetros. E se você está ali na parte de cima, na rua principal do bairro, você nem percebe que existe essa possibilidade, ou mais, que existem pessoas morando ali embaixo, e de repente vem essa forte chuva, esse barro todo encharcou, deslizou sobre essas residências, e mostra o quão vulneráveis essas pessoas permanecem, porque ainda existem pessoas ali. E olha, tem também a escadaria aqui do lado direito, o acesso que essas pessoas tinham, elas entravam por um beco, da principal partiam para um beco, e desciam nessa escadaria para chegar até as suas residências. Alex, o líder comunitário falou de dois deslizamentos nessa área, eu percebi um outro também pela outra entrada. Gira o drone, por favor, para a gente ir para a direita, Alex, para a tua direita, para a direita do vídeo, para a gente ver se tem, se é possível ver algum outro deslizamento nessa direção, que as pessoas ontem relataram para a gente, eu penso que foi aqui, eu penso que foi nessa área aqui, que foi... Aí o que há de dissimilar, o que há de comum nas duas áreas que desmoronaram? O lixo. A grande quantidade de lixo nessa área. Continua... Pois não, Adriana. E aqui é uma área habitada, né? Diferente do desabamento do outro lado, que só tinha vegetação na parte de cima da pista, aqui a gente tem residências que poderiam também ter ido junto, junto com esse barranco. As pessoas aí, inclusive... Bem próximas. Bem próximas, no quintal de casa, na frente de casa, né? Na frente de casa. Agora, Alex, continua o teu giro, por favor, vamos mostrar o acesso a essa área, lá pela rua Pingo d'Água. É para a direita, por favor, Alex. Continua girando para a direita, para o outro lado. Isso, continua, por favor. O principal acesso, o acesso inclusive por onde as equipes de resgate chegaram até aí, corpo de bombeiros e tudo mais. Continua o giro, por favor, Alex, aqui por baixo. Essa aqui é a rua Pingo d'Água, ela tem acesso aqui por cima pelo campo do Teixeirão, o Alex está seguindo. Ontem, essa ladeira, é uma ladeira muito íngreme, ficou cheia do pessoal do resgate, foi por aí que as máquinas entraram também. O Alex está seguindo. Desce mais, Alex, por favor. Lá embaixo a gente tem o acesso a essa área. Um acesso muito complicado. Agora, ali já dá para a gente ver a estrada de barro, tem até um carro do corpo de bombeiros. É por aqui que foi feito o acesso das equipes de resgate. Vamos seguindo esse caminho. Isso, Alex, continua o giro, continua o giro. Vamos seguindo esse caminho, por favor. Esse foi o caminho, inclusive, por onde entraram as máquinas. Dois tratores menores, aquele com a retroescavadeira, que não conseguiram chegar lá. Atolaram no meio do caminho, por conta do barro que está muito... Esse aqui é o caminho, a entrada da comunidade. A comunidade começa aqui. Essa área, há cerca de três anos, Adriane Diniz, era uma área desabitada, era uma área de mata. Uma mata não tão fechada assim, mas não tinha essa quantidade de casas. E, infelizmente, esse local, as pessoas colocaram as casas. Não é só aqui, esse tipo de vale, a ocupação desses vales, nessa área do Santo Inês, é muito comum. E aqui, Alex, faz o detalhe nessa escavadeira, por favor. Essa foi a máquina que conseguiu entrar. Passou por cima dos barracos que estavam nessa lateral, um pouco mais para frente do vídeo, para cima do vídeo, Alex. Lá, mais... Isso, vai seguindo. Está ali a escavadeira. Por favor, demandando, Alex. Ele está no canto de baixo do vídeo, está abaixo do teu vídeo a escavadeira. Isso, garoto. Baixa mais um pouquinho. Bom, o Alex coloca no quadro para a gente a área mais afetada. Essa foi a área de onde a maior parte dos corpos ontem foram retiradas. Em vários locais, não estavam em um ponto apenas, mas onde tinha casas, os moradores, os vizinhos, os familiares sabiam, ajudaram a equipe de resgate. É importante a gente lembrar que, lembrar não, enfatizar que durante o resgate, as pessoas, os vizinhos, os voluntários, até quem não mora nessa área, trabalharam e trabalharam muito. Uma noite de desespero, de tristeza. As primeiras pessoas faziam essa escavação com as próprias mãos. Exatamente. Com as próprias mãos, estavam ali no meio da lama, no meio do bairro, correndo risco, porque ainda poderia acontecer outros deslizamentos nessa área. Estavam ali tentando arrancar as pessoas debaixo desse barro. E por que morreram? Muito encharcado. Então, não tinha como respirar. As pessoas, ainda que pudessem não ter um impacto tão grande de peso sobre elas em algumas situações, existia a possibilidade de ficarem afogadas no meio disso tudo. E casas destruídas, tudo desmoronando. Enquanto o Alex deu essa volta, é moral, uma coisa que me chamou a atenção é que essa ocupação continua crescendo. Tem várias casas que estão em obras. Casa de ovenaria, o investimento alto. Alto. Casas que estão sendo, parece que foram colocadas ali, de tão difícil que é o acesso, parece que foram montadas ali, que não faz parte desse cenário. Muitas casas, inclusive até em áreas mais distantes que essa, já sendo estruturadas. Ou seja, a tendência é que crescesse ainda mais e que toda essa área verde que a gente vê na parte de baixo começasse a ser ocupada. Aqui na esquerda do vídeo tem uma casa que acabaram de levantar as paredes. Acabaram de levantar as paredes. E o Alex está se aproximando dela aqui no cantinho esquerdo. São várias casas que estavam ali já prontas para receber o telhado. Já estavam prontas para ter uma família morando. E para a gente ter uma ideia do risco que essas pessoas estão submetidas, Alex, abre o zoom, afasta o zoom para a gente um pouquinho, por favor. Aqui no alto do vídeo, no canto... Não, para o outro lado, por favor. Para o canto esquerdo. Movimenta para o outro lado. Ali perto da viatura. Perto da viatura. A beira desse barranco aqui também caiu ontem. Também caiu. Esse que está aparecendo aqui perto da viatura. Essa terra revolvida aqui na beira do barranco foi um deslizamento. Aqui não tinha casas. Não foi uma quantidade importante de barro que caiu aqui. Ninguém nem deu atenção e não tinha mesmo por que dar atenção nessa área aqui que não afetou ninguém, enquanto tinham pessoas desaparecidas. Mas isso aqui deixa muito claro como essa terra por aí ainda pode estar solta e a possibilidade de mais chuvas pode, inclusive, colocar em risco essas pessoas. E é uma avaliação que precisa ser feita pela Defesa Civil, pelo próprio Corpo de Bombeiros. É necessário que se faça uma avaliação muito profunda sobre as condições de segurança das famílias que ainda estão nesse vale. das famílias que ainda estão morando à beira dessa encosta e não apenas dessa encosta, mas de outras também. O Alex mostra a casa que eu me referi ainda há pouco. Essa casa está novinha. Acabaram de levantar essa casa. E ela é bem pertinho do barranco que deslizou. Do que não teve impacto maior, mas é próximo. E essa casa está isolada das demais, mas já indica que essa ocupação iria se estender. Que daqui a pouco seria mais um dos bairros da nossa cidade. Essa aqui, de acordo com o próprio prefeito, é uma das 62 áreas da nossa cidade consideradas de alto risco. Alto risco. E o que é a área de alto risco? É a área em que há um risco iminente de que a qualquer momento uma tragédia como essa acontecesse. E esse local identificado, assim como os demais, apenas é identificado. No ano passado, a prefeitura disse que trabalhou em 17 dessas áreas. 17 dessas áreas conseguiu dar uma estrutura maior e retirar algumas pessoas para tentar evitar que essa tragédia acontecesse. Mas ainda são muitas áreas que precisam desse atendimento, principalmente no período de chuvas tão intensas. A gente está sofrendo ainda o efeito do Laninha. Estamos com fortes chuvas na região norte e nordeste. Aqui, tivemos janeiro chuvoso, fevereiro com chuvas muito acima da média. Março, também da mesma forma. A previsão de hoje, inclusive, é de 30 milímetros, mas é possível que a gente ultrapasse. A previsão de ontem era de 40. Depois, a defesa civil fez um alerta que poderia chegar sem. Algumas áreas choveram tanto quanto aí. Zona norte da cidade também choveu muito. Choveu na cidade inteira. Mas a zona norte-leste, que inclusive são as áreas da cidade, as zonas com maior quantidade de invasão, com maior quantidade de residências em situação de risco, alto risco, também, também foram atingidas e com maior intensidade. Aqui pertinho dessa área, no Santo Inês, Adriano Diniz. Aliás, isso aqui já é, já dá para considerar Santo Inês, essa parte baixa aqui. Há muitos barrancos. Aquele processo da Vossa Oroca, quando a tubulação de esgoto se quebra e começa a provocar os barrancos, há muita área assim. A prefeitura já fez. A prefeitura fez um trabalho lá no Mauazinho, a gente lembra daquela cratera, em várias crateras também, no Nova Cidade, problemas que nós chegamos a mostrar aqui, mas não foi suficiente, porque ninguém estava fazendo nada há muitos anos em Manaus. E ninguém continua fazendo nada em relação às ocupações, seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado. No início da gestão do governador, da primeira gestão do governador, Wilson Lima, nós vimos um trabalho na desocupação lá do Monte Oreb. Antes da pandemia, é claro, aquilo ocorreu, mas ficou naquele movimento lá. Depois do Monte Oreb, essa política aí de normatização ou de organização das invasões na capital, por parte do governo do Estado, parou. Por parte da prefeitura, também não há nenhum tipo de combate, não há nenhum tipo de fiscalização. E a gente não está aqui defendendo que as pessoas sejam jogadas, que os barracos sejam destruídos, nada disso, mas é não permitir casas, ocupações, invasões, o nome que você quiser dar, em locais que coloquem a vida das pessoas em risco. Almeida, Luiz, bom dia para você. Qual é o clima por aí, Luiz? Você já conseguiu falar com os moradores? Existe bombeiros ou alguma equipe de busca? Traz as informações para a gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Manuel, Adriane, muito bom dia para vocês, bom dia a todos. A gente não conseguiu ainda conversar com muita gente, até porque o caminho da parte de cima até essa parte aqui mais embaixo, no fim da rua Pingo d'Água, é bastante complicado. Então, a gente precisou deixar o carro bastante longe, viemos andando e agora que a gente conseguiu chegar por aqui. Mas, de acordo com o que a gente já apurou aqui rapidamente, os moradores estão tentando retirar alguns objetos das suas casas. A todo momento, as pessoas passam por aqui retirando alguns eletrodomésticos, coisas que ficaram nas casas das pessoas para que elas ainda consigam levar para outros lugares, objetos que elas conseguiram salvar. Então, as informações que a gente tem é que essa parte aqui, a gente já consegue perceber que está bastante ruim para poder andar. E mais ali na frente, onde foi próximo de onde aconteceu, de fato, esse deslizamento de terra em cima de aproximadamente 11 casas, aí é que tem mais lama mesmo. Vou tentar começar com esse morador aqui. Com licença, bom dia. O senhor mora nessa casa? Não, aqui mora a suegra da minha irmã. Ah, sim. E aqui é uma comunidade, então, de venezuelano, seria mais ou menos isso? Sim, venezuelano mais que brasileiro. Aqui mora mais venezuelano que brasileiro, entendeu? Mas aqui, todos viviam como comunidade, entendeu? Todos fazíamos, fazíamos, limpiamos os grapés. Bom, na semana antes passada, limpiamos os grapés aí, todo para que o agua fluyera bem, mas lá embaixo, echamos muito lixo, entendeu? Isso foi o que aconteceu aí, que lá echamos lixo. E isso foi, e então o água passou ayer também. ...duras nas residências ou risco de desabamento. No bairro Monte das Oliveiras, por exemplo... Acho que a gente tem um outro áudio vazando aqui. Vamos falar com o Luiz para ele verificar lá o nosso áudio, né? O áudio do nosso microfone, para trazer o relato das pessoas. Já um relato novo ali do morador, né? O venezuelano disse que dessas oito vítimas, quatro são brasileiros e quatro são venezuelanos, e que essa área é habitada por maioria de pessoas venezuelanas, né? Que vieram fugindo, tentando escapar da crise econômica, social, política que vive o país. Eu acho que a gente, eu penso que já temos o áudio do Luiz. Vamos ouvir ele. Segue aí, Luiz, por favor. Tudo bem, Manuel. A gente está andando um pouquinho mais aqui para essa outra parte da frente, e conforme a gente vai avançando, a situação complica mais. É mais barro e ela vai ficando mais funda. Então existe até um certo cuidado aqui para a gente estar andando, para que a gente não afunde, né? E o que a gente percebe, de fato, é um cenário de bastante destruição por aqui, né? Algumas casas de alvenaria, outras casas de madeira, de pessoas que realmente não tinham outras condições para estarem em outras localidades, e que acabaram vindo aqui para essa região para escolherem, né? Como morar, como moradia. Então, nesse momento aqui, existem, sim, alguns trabalhadores do Corpo de Bombeiros também, poucos ainda. Acredito que daqui para mais tarde deve chegar mais reforço para dar continuidade a esse trabalho. A gente está tentando passar por aqui. Você mesmo esteve aqui, né, Manoel? Percebeu que é bem difícil passar por aqui e tem que ter todo esse cuidado. Então esse deslizamento de terra, que acabou atingindo aproximadamente 11 casas, só para a gente recapitular a história para quem está assistindo aqui na TV Acrítica, aconteceu por volta de nove e meia da noite desse domingo, de acordo com os moradores, no período da tarde, mesmo com essa intensificação das chuvas, não teve registro de ocorrências, né? Mas nesse período da noite, agora desse domingo, por volta de nove e meia da noite, o barranco ali no fim da rua Topázio, já na comunidade Nova Floresta, próximo aqui do bairro Jorge Teixeira, já foi deslizando e atingiu cerca de 11 residências. Então até o momento, o número oficial que nós temos é de oito pessoas mortas que foram retiradas debaixo dos escombros ainda durante a madrugada, né, sendo quatro adultos e quatro crianças. E esse número pode ser ainda amanhã. A gente espera que não, mas são informações ainda preliminares, até porque precisa de fato de um trabalho bastante intenso aqui das autoridades para encontrar. A gente está mostrando que agora essa casa foi praticamente invadida, né? Ela está com uma parte ali dos tijolos quase caídos, uma parte destruída desse muro e muito barro, muita terra mesmo. Aqui nessa outra parte quase invade a casa toda, mas existem outras casas ainda que ficaram bem mais prejudicadas por conta dessa situação. nessa zona aqui da capital amazonense. Cerca de 96 milímetros de chuva vieram nesse domingo. Vários pontos da capital amazonense alagaram como um todo, né? A gente acompanha ao longo desse domingo. E aqui foi uma situação bastante complicada, né? Uma das áreas que foram mais afetadas também, além da zona norte da capital amazonense. A gente perdeu aqui o contato com o Luiz, é uma área de difícil acesso e tem essas restrições aí por conta de internet, o tempo ruim não favorece. Pede para manter as imagens para a gente, meu diretor, se for possível, né? Porque está tendo um travamento, talvez a internet nesse vale aí não funcione muito bem. É uma área fechada, né? Essa parte fica embaixo do barranco que deslizou, é cercado por mata, totalmente cercado por mata, tem uma área grande. E a gente consegue mostrar agora ao vivo o local depois do que aconteceu. Ontem à noite e durante a madrugada a nossa equipe também esteve, inclusive com transmissão ao vivo do atendimento, do socorro e da remoção dos corpos que foram encontrados até o momento no local, mas ainda não dava para ter uma noção exata, né? Até pela escuridão, de qual era a cena, como tinham ficado as residências, o local antes habitado por diversas famílias. A terra está mais revolvida do que ontem à noite. É muito provável que aquela máquina que está aí próximo à escavadeira já tenha sido utilizada para remover essa terra ou para revolver essa terra. É tanto que aparentemente só tem uma equipe que está aí atuando, né? Aqueles homens meio que parecem que são bombeiros, bombeiros militares que ainda permanecem aqui no local, mas nesse momento a gente não vê nenhum trabalho de escavação aqui. Mas várias casas em pontos diferentes. Ontem nas escavações, a todo momento, logo depois que isso aconteceu, a gente ouvia o trabalho, a pressa, o desespero e de vez em quando alguém, um corpo sendo retirado. Com muito respeito, viu? Ontem é importante, eu gostaria de ressaltar isso, o respeito das pessoas que trabalharam nesse resgate. Mesmo aquelas que não tinham treinamento, aquelas que eram vizinhos, que eram da comunidade, todo mundo providenciou redes para cobrir os corpos a todo momento, pedindo respeito, inclusive, quando os corpos eram saídos. E a comunidade, mesmo aqueles que estavam aí como curiosos, fastavam, atenderam a orientação de fastar quando o corpo de bombeiros assim determinou. Foi realmente uma cena muito triste. Os corpos foram colocados no quintal de uma residência aqui, e à direita dessa imagem que nós temos ao vivo aqui, quem é o cinegrafista que está com o Luiz, meu diretor? Tem uma casa aqui, à direita do vídeo, ao vivo, o Domingos está filmando lá, e os corpos foram colocados no quintal desta casa. Havia uma cerca que permitia ficar isolado, e aí, eu não sei se o Luiz conseguiu dizer para o Domingos, gira a câmera para a direita. Isso, Domingos, aqui. Essa casa aqui, olha, esse espaço aqui foi utilizado ontem e foi no terreiro mesmo. Os corpos foram colocados, cobertos. Enquanto tinha saco, foram colocados dentro daqueles sacos do Instituto Médico Legal. E daqui, eles foram retirados por um caminho, não foi lá pela Rua Pingo d'Água, não. Lá, quando descemos, as viaturas do IML estavam lá, mas elas foram para outro local e os corpos foram carregados por uma dessas escadas, dessas escadarias, e retirados daí os oito corpos. Mas uma cena realmente muito triste de ver o momento em que as pessoas eram resgatadas de debaixo de todo esse entulho, de debaixo de toda essa lama ao longo da noite. Durante essa madrugada, o prefeito chegou a dizer que todas as pessoas que moram nessa área seriam retiradas porque existe a possibilidade de chuva, né? Se a chuva viesse, elas precisariam ser retiradas. Mas o que a gente observa agora, de manhã, já são... Já vai dar sete horas e a área não está isolada. Então, ainda há permissão para que as pessoas estejam aí. Ontem era um desespero, né? Por conta dos corpos que ainda estavam ali, as pessoas cavando com as próprias mãos para tentar retirar essas pessoas. Mas hoje, já existem as pessoas que estão no local para fazer um trabalho, talvez, de busca de pertences pessoais dessas famílias que foram atingidas depois do deslizamento. Não há uma interrupção do acesso à área. Esse equipamento que passou aqui pela imagem do domingo... Opa, o Luiz está lá, vai falar com o filho. Vamos ver. Por favor, Luiz, traz a informação para a gente. Olá, mais uma vez, Emanuel Adriane. A gente está aqui agora com o Coronel Borges, que é o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros. A gente vai conversar com ele para entender um pouco melhor todo esse cenário agora de resgate. Coronel, a gente percebe que escavadeiras não estão sendo utilizadas, né? Seria exatamente por conta do encharcamento da terra. Conte um pouco mais sobre a situação. O terreno está muito encharcado ainda. Os tratores estão afundando. A gente está torcendo por um dia bom de sol aqui para ajudar. Se vier a chuva, vai atrapalhar ainda mais a operação. Mas agora o trabalho é de remoção dessa terra, né? Usando máquinas, usando as escavadeiras, as caçambas. Até as caçambas para trafegar aqui, eu já estou preocupado. Se elas não vão ficar atoladas no terreno, né? E aí, assim, a gente vai garantir 100% que não tem mais nenhuma pessoa soterrada aí dentro. Coronel, até o momento a gente tem os dados oficiais de que seriam oito pessoas que foram encontradas. Aumentou esse número? Já existe o número de desaparecidos também? Ou ainda estão contabilizando? Não, esse número são oito mesmo. Quatro adultos, dois homens e duas mulheres. E quatro crianças. Três meninos e uma menina. E não houve mais reclamações por desaparecidos. Então nós trabalhamos com esses dados. Esses dados oficiais aí. Os moradores da área se reuniram, contaram. O morador mais antigo, que conhece todos da região, falou que só são oito mesmo. Então vamos trabalhar com isso. Mas para ter 100% de certeza, só depois de remover toda essa terra aqui do terreno. Coronel, a gente tem percebido que ao longo desses últimos dias, né? A chuva tem intensificado bastante aqui na capital amazonense. Inclusive o Sistema Nacional da Defesa Civil já havia emitido um grande alerta no sábado para esse domingo, que no caso foi ontem. E para hoje a gente espera que a situação melhore. Mas a situação da área, o senhor considera ainda que é uma área de risco? Principalmente as pessoas que estão aqui, que pode ser que aquele barranco ainda venha abaixo? O que o senhor analisa agora devido a essa situação? Sim, aqui é uma área de risco. Inclusive se houver chuvas no local, nós vamos retirar todo o pessoal que está trabalhando para evitar que caso aconteça um novo desmoronamento de terra, haja mais vítimas. Então a gente vai trabalhar quando tiver tempo bom. Se o tempo piorar, se vier a chuva, a gente para os trabalhos e retira todas as pessoas para uma área mais segura. Mas sim, aqui é uma área de risco. Coronel, agora nesse período entre a madrugada e agora a manhã dessa segunda-feira, já houve troca de turno em relação aos homens que estavam trabalhando? Já deve vir mais reforço agora pela manhã? Como é que está essa situação? Sim, ainda estamos trabalhando com as equipes de ontem. A troca de turno é 8 horas da manhã. E assim que trocar o turno, eles vêm para cá e aí essa equipe que está trabalhando desde ontem vai poder ir para casa descansar. Tá certo. Coronel Borges, muito obrigado pelas suas informações. Manuel, Adriane, vocês têm mais alguma pergunta, algum questionamento aqui para o Coronel? Não, Luiz, é isso mesmo. Só saber se há famílias ainda nessas casas em volta, se aquelas casas que estão... A minha esquerda é a tua direita, ali do lado do barranco. A gente viu na imagem do drone que estão muito perto do barranco. Ainda há pessoas morando naquelas casas? Luiz, pergunta do Coronel, por favor. Tá certo, Emanuel. O Coronel, o Emanuel está perguntando lá no estúdio se as pessoas que moram naquelas casas aqui nessa parte à esquerda, né, na nossa esquerda, se elas já foram retiradas, se existe alguma pessoa ainda morando aí, houve alguma resistência? Estão removidas, não houve resistência, já estão orientadas a retirar todos os seus pertences. Boa parte já fez isso ontem. Deve continuar fazendo essa retirada durante o dia de hoje, mas todos vão ter que ser retirados daqui. Coronel Bois, eu sei que essa é uma pergunta meio técnica, mas o senhor teria mais ou menos dados de quantas pessoas estavam morando aqui, pelo menos uma estimativa, algo assim? Pelas contagens, já passou de 70. Eles começaram a fazer os cadastros ontem, né? Mas o último número que eu vi já tinha ultrapassado 70. Tá certo. Coronel Bois, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um ótimo dia de trabalho para o senhor. Pois é, Emanuel Adriano, o Coronel falou aqui que seriam cerca de 70 pessoas, né, isso com base no cadastramento que tem sido realizado pela SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, para dar todo esse apoio, essa assistência aos familiares, né, essas pessoas que estavam morando já aqui há um tempo. Então, existiam, além dos próprios brasileiros, né, existiam muitos venezuelanos também, inclusive algumas dessas pessoas que morreram eram venezuelanas, e a gente realmente agora aguarda, né, para que essa situação possa melhorar. A gente estava vindo no caminho aqui para essa parte de baixo, e ali na rua, no fim da rua Pingo d'Água, existe até uma igreja que está servindo como um ponto de apoio também, logo mais a gente aparece por lá, para conversar com alguns moradores, para saber se eles já têm uma noção de onde vão morar agora, depois de toda essa situação. A gente estava vendo nas imagens do domingo, né, um senhor retirando alguns dos seus pertences, provavelmente deve ser um morador, está com duas mochilas, né, de criança, e ele tem bastante dificuldade, né, para passar pelo meio do barro, então acredito que ele deve ser um desses moradores que morava em uma dessas casas aqui, mais ao lado esquerdo desse barranco. Então, agora não está chovendo por aqui, o que já é um bom sinal, mas assim que nós chegamos, o céu estava bastante nublado, né, muitas nuvens, mas até agora nada de chuva por aqui. Então, está bastante claro, a gente torce para que hoje possa fazer um dia de sol, para que tanto a Defesa Civil, quanto o Corpo de Bombeiros, possa continuar trabalhando nesse trabalho de remoção de destroços, de famílias que estão aqui nessa localidade também, né. Então, durante todo esse fim de semana, foi uma situação que também se agravou em relação a outras zonas da capital amazonense, e agora é realmente um trabalho de aguardar, né, a situação melhorar, até porque as escavadeiras não conseguem vir até aqui, podem ficar atoladas, e a situação pode ficar ainda mais ruim, complicada para esse trabalho de resgate. Volto com vocês, Emmanuel, Adriane. Obrigada, Luiz, pelas informações. E olha, Adriane, em relação às escavadeiras, uma ontem até tentou, uma menor, uma retroescavadeira, ficou atolada, depois, essa escavadeira aí que está próxima ao local, que é um trator de esteira, né, movida a esteira, conseguiu avançar um pouco mais, mas a terra está muito, muito, muito molhada. Então, o trabalho de busca está interrompido nesse momento, com a utilização do equipamento, justamente por causa disso. E, mais uma vez, o coronel, subcomandante do Corpo de Bombeiros, enfatizou o risco que ainda existe neste local de desabamento, de desmoronamento, viu? É uma informação técnica, repassada por alguém treinado para atuar em resgate, em área de risco, e a gente precisa compartilhar essa informação com a população. Esses barracos de madeira, alguns até de alvenaria, tem a vida das pessoas aí. Muita gente que deixou a família, que deixou a Venezuela em busca de melhores condições, de trabalho, de vida para a família, mas, infelizmente, algumas dessas famílias, aqui neste local, perderam seus entes queridos, alguns perderam a vida, e agora, o mais importante, é preservar a vida. Então, aqueles locais onde as pessoas foram orientadas a deixar as casas, é fundamental que saiam de lá. Daqui a pouco, a gente volta a falar daí do bairro, né, com nossas equipes de reportagem, a estrutura montada para atendimento dessas famílias que vão precisar ser removidas, e também de solidariedade, se você estiver disposto a ajudar, esse é o momento. Temos, pelo menos, oito pessoas mortas, incluindo crianças, várias pessoas desabrigadas, várias outras que perderam tudo o que tinham. Então, qualquer tipo de doação é muito válida nesse momento, porque do poder público eles têm ali uma cesta básica, um colchão, alguma coisa do tipo, auxílio aluguel, vão ter que procurar um lugar para morar, vão ter que fazer essa mudança. Então, toda ajuda nesse momento, ela é muito válida e daqui a pouco a gente traz essas informações. A igreja que o Luiz citou como centro que estão recebendo, está concentrando as ajudas, fica na rua Pingo d'Água, coloca no GPS a entrada dela ali por trás do Teixeirão, campo de futebol lá no Jorge Teixeira. Quem vai quase no fim da Itaúba, antes daquela entrada para o Santo Inês, pega aqui entrando no campo, as pessoas lá já indicam o local.